Qual é a minha religião? E por que ela é tão polêmica? Oi, meu nome é Catarina e eu moro em Portugal há 5 anos. E desde que eu voltei a me reconectar com a minha espiritualidade, muitas pessoas ficaram na dúvida sobre qual era a minha religião. Mas a verdade é que eu não tenho uma religião muito definida. O que eu mais tenho conhecimento e prática sempre foi o budismo e a famosa religião do amor. Eu acredito em Deus, independente do nome que você dê pra ele. Já, Jeová, Universo. Pra mim, Deus é amor, sabe? Deus é tudo. Porém, eu confesso que eu sempre tive curiosidade de conhecer outras religiões. Tipo, católica, evangélica, espírita, rastafari. Por isso hoje eu decidi que eu vou conhecer algumas religiões. E também me reaproximar do budismo. Mas a verdade é que eu tô meio perdida, porque eu não sei por onde começar. Porque na real, pra mim, todos parecem ter algo interessante pra desculpem. Então me ajudem. Qual vocês acham que eu devo conhecer primeiro?